Fala aí galerinha, tudo beleza aqui quem? Fala o Vitor Traz, é mais vídeo dessa vez pessoal, você tem que comprar mais vídeo de bom galera, eu venho aqui fazer um tutorial de como vocês fazerem uma tumba de Minecraft aí pelo Cinema 4D, vou tentar estar deixando a rig e o Cinema 4D aí gratuito na descrição galera, a rig que eu uso é Creeper MCPE V8, vou tentar deixar aí na descrição beleza galera, então bora entra lá no Cinema 4D que eu vou tentar deixar até o tutorial de como instalar aqui ó, entra bem rapidinho, esperar carregar a primeira coisa galera, é que vocês venham aqui ó, vocês venham aqui, aí vocês vem nessa setinha aqui, eu vou tá ampliando aí no editor, e vem nessa opçãozinha aqui, film barra vídeo, e vai nessa opçãozinha aqui, seleciona aqui em save, vocês vem e deixa JPG ou PNG do jeito que vocês quiserem, vou deixar JPG, e agora vocês pegam a rig que eu vou tentar deixar aí na descrição, uma tosse daquelas, vocês clicam duas vezes em cima dela, vai carregar, aí vocês vem aqui, e pega a de baixo, porque é mais difícil de mexer, mas é melhor, que vai ter mais opções de como mexer o bonequinho, a rig, né, como o killer fala, a rig, a rig, espera carregar aqui, a primeira coisa que vocês querem fazer, ah, eu quero colocar minha skin, vou tentar deixar aí o vídeo de um tutorial de como colocar sua skin no Cinema 4D sem bug, na Creeper MCP, vocês pegam, clica em cima da palavra skin, empurra pra cima, aí vocês vão, clica no H, segura o shift, e clica no B, no A e no L, agora vocês vem aqui, que tem três pontinhos, e põe a sua skin, eu não vou ensinar nesse tutorial a como fazer extrude, é, vocês vem assim, coca não, aí galera, vai ficar muito legal, vou tentar deixar também o pack, do super pack, do super pack, aí na descrição, aí vocês vão, assim, ó, vai, põe na posição que vocês querem, e tudo mais, vou deixar assim, aí, pra vocês mudarem o olho, a cor da sobrancelha, vocês vem aqui, ó, clica, faz daquela mesma maneira, vocês, se quem tiver um olho, de uma cor e outra, de outra, né, vocês não fazem desse jeito, aperta um shift, e clica no outro também, assim, aí, vocês põem a cor do olho da sua skin, o meu é essa cor aqui, aí vocês percebem que a sobrancelha está muito grossa, muito grossa, vocês veem nessa, aqui, ó, nesse azulzinho aqui, ó, esse aqui, clica em cima, e vai abaixando, que ela vai afinando aí, ó, aí vocês deixam do jeito que vocês querem, beleza, aí aqui, vocês estão percebendo que está puxando, assim, parece que está puxando, aí, pra vocês tirarem, esse probleminha aqui, vocês clicam em cima da, vocês clicam aqui, né, vem aqui, negócio facial, e deixa off, essa, essa opçãozinha aqui, face deform, deixa off, aí, pra vocês deixarem a sua rig, encorpadinha, né, e tudo mais, vocês clicam em cima dela, vem aqui nessa opção, CD, MC, e, se isso é quem for menina, você clica aqui, ó, family, que vai ficar menina, mas o meu é homem, né, aí vocês vêm aqui, e seleciona essa, essa opçãozinha aqui, ó, cartonize, ela vai ficar fininha, e ficar mais da hora, assim, pros homens, olha, fica muito legal, e aí, vocês pegam o super pack, que eu, que eu falei, que eu provavelmente ia deixar na descrição, vou tentar deixar na descrição também, vem fill, open, vem, é, seleciona o super pack, e, põe, um, cenários, vou pôr esse aqui mesmo, que é o, que é um básico mesmo, só pra fazer o tutorial, e, esse é o começo de tudo, pra vocês começarem a fazer suas tumbes, logo, logo, vou estar trazendo tutoriais de como, como fazer extrude, essas coisas, é, pra vocês ir melhorando, e ficarem bem melhor aí, olha, aí, aqui tem as opçõeszinhas, de como, como você quer, né, aqui, ó, nossa, peraí, aqui, ó, vocês tem as opçõeszinhas aqui, de abrir a boca, aqui, vocês podem fazer um sorrisinho assim, ó, vai ficar bem legal, meu Deus, celular da minha mãe, mas tudo bem, aí, vocês arrumam aqui, né, do jeito que vocês querem, aí, vocês vão mexendo na skin, e deixam do jeito que vocês, querem, aí, galera, vocês põem do jeito que vocês querem, vão arrumando, vão arrumando, do jeito que vocês querem, aí, eu vou deixar assim, pra início, né, e, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se aí no canal, e, peraí, peraí, control V, deixa eu colocar aqui de volta, e, esse é o básico, do básico, galera, logo, logo, eu vou trazendo os tutoriais melhores, assim, bem, mais moderados, né, pro canal, e, e, foi isso, galera, esse é o comecinho, né, que vocês podem, ter, os iniciantes, aí, e, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se aí no canal, se não for inscrito, deixe o seu like, e, tchau, fui!